Estou há três anos na função, dentro dessa parte operacional, e a gente trabalha justamente visualizando todas as ocorrências que tem na rua e informando as viaturas ou as guarnições para agirem de imediato em todas as ocorrências. Atualmente nós estamos por volta de quase 700 câmeras colocadas em ponto estratégico ao redor de toda a cidade. A gente tem um trabalho aqui em conjunto com a PM e com a própria agente da CT, que verifica o trânsito, a situação das vias. Todas as imagens que a gente extrai das câmeras, elas ficam à disposição da justiça, que requer as imagens por ofício, ajudando na pesquisa e na própria condenação de criminosos que vêm agindo na nossa cidade. A gente tem em mente que uma cidade segura acaba atraindo mais turistas para a cidade. E o futuro próximo, com a instalação do CCO, que é o Centro de Controle Operacional, ele é maior, vai ter integração de CPFL, Sabesp, Bombeiros e SAMU, e com uma nova tecnologia mais avançada que vai atender bem a demanda que a gente tem hoje na cidade de Santos.